Quem matou Agatha na novela Terra e Paixão? Veja a lista com os 10 suspeitos. O mistério envolvendo a morte da vilã começa pela maneira como o crime ocorre, deixando diversos questionamentos no ar. O corpo de Agatha é descoberto aos pés da escada na residência dos La Selva, exibindo evidências de três disparos fatais. A perícia revela que a mulher, além de ter sido alvejada, também foi envenenada e teve seu pescoço quebrado, ampliando ainda mais o enigma. Posteriormente a investigação vai sugerir que várias pessoas podem ter estado na cena do crime, cada uma contribuindo de maneira diferente para o desfecho trágico. Agora veja a lista dos principais suspeitos. Ao final comente quem você acredita ter sido o responsável pelos disparos. Irene Angelina Hélio Gentil Petra Luíde Kelvin Antônio Ramiro Ramiro